O tópico é a solidariedade e a juventude de Lurico Assoen com a Amubello. Eu repito, a conferência da imprensa é o tópico é a solidariedade e a juventude de Lurico Assoen com a Amubello. Dile, 30 de setembro de 2022. Relaciona a republicação jornalista holandês com a acusação ex-bispo Dile no Prêmio Nobel da Paz, D. Carlos Filipe Semenes Belo, que é o tópico é a Amubello, pelo abuso sexual. Mas eu tenho um tempo fundo conhecido na juventude de Lurico Assoen, e eu tenho uma organização do Partido Político de Lurico Assoen com a Amubello, que é o meu apoio na solidariedade e a Amubello. E aí, eu tenho uma competência para acusação para a Amubello e aos Rosos Casal. Então, eu tenho uma entrega de acordo com a cruz do santo Hac com o Vaticano na competência. Rua, Mãe Bê, Bele, O ensa-mos, Ami, Amrik, Navatinho, Amo belo, Nes Sorim, Tamba, Ami, Consciente, Cata, Hanessan, Ser humano, Amo belo, Amo belo, Mos, Bele, Igen e fraqueza, Caçala, Ruma, Hanessan, Ema, Ser seluco. Tolo, Se cari, Salamos, Ou, Repete, Tolo, Se cari, Salamos, Amo belo, Nes Sala, Nú, Dar, Fraqueza, Humana, Né, La, Bele, Taka, Caçala, Confalle, Amo belo, Nes, Ahalok, Diak, Barak, Ba, Povo, Na, Raido, Temor-Leste, E, Tempo, Narok, No, Difícil, Bakotuk. Had, Anessan, Uluk, E, Tempo, Funu, O, Inmos, Duriko, Asuain, E, Ana, Fatin, Obrigação, Moral, At, Apoio, Na, Solidariedade, Na, Coragem, Ba, Mubele, Nune, Família, Solidariedade, Na, Coragem, Ba, Igreja, Católica, Povo, Timor-Leste, Toma, Tamba, Amesira, Neve, Uluk, E, Tempo, Funu, Bakotuk, E, Luta, U, Raskanian, Retan, Tulum, Retan, Defesa, Na, Proteção, Retan, Solidariedade, Na, Coragem, Rússi, Apoyante, Tulum, Insulta, Ami, Duni, Caer, Baku, No, Hakanek, Karamate, Ami, Ami, Isin, Acusa, Castigo, Ami, Lemlemo, Tempo, Naruk, Lima, Ami, Husu, Ba, Itean, Minha, Sociedade, Mede, Usa, Mede, Sira, Hanessan, Facebook, A, Celu, Celu, Tan, Atulalika, Publica, Tutan, Acusação, Abuso Sexual, Ba, Ami, Belo, Ne, Be, Se, For, De, Beneficio, Ba, Ami, Celu, No, Pelo, Contrário, Se, Luri, Consequência, Diak, Ma, Ita, Nudar, Ami, Católico, No, Nudar, Timoruan, Diak, Liu, Ite, Entrega, Acruc, Ba, Santacê, A, Vaticano, De, Competencia, Ato, Resolve, Timor-Leste, Orasne, E, Boa, Diak, Balu, Emerece, Ita, Publica, Tutan, Tambalore, Beneficio, Ba, Povo, Nemos, Tem, Que, Serviço, Navatling, Pude, Combate, Boa, Atira, Nebel, Lure, Consequência, Diak, Ba, Ten, Povo, Ranesan, Moras, Mori, Sussar, O, Kiak, Moras, Corrupção, Familiarismo, Discriminação, Injustiça, Violência, Droga, Campo, Serviço, Escola, Hospital, Sira, Laia, Condição, Mudança, Climática, Desastre, Sira, No, Selux, Selux, Tan. Nem, Bamaluk, Timur, O,an, Sira, Lilius, Juventud, O,an, Sira, Nebel, Orasne, Nam, Kari, E, Organização, Que, Partido, Político, E, O,an, Sira, Amir, Russo, Atuita, Roto, Reza, Makassi, Amo, Bélo, O,an, Família, Sira, Reza, Ba, Igreja, Católica, O,an, Timur, O,an, Roto, Neve, Açúro, Problema, E, E, De, Ida, Nem, Moris, O,an, Bele, Ramutuk, No, Forte, Na, Fatim, Açúro, Problema, E, O,an, Inclusive, A, Accusação, Amo, Amo, Bélo. Obrigado, Barak, No, Quakmetim, Viva, Don Carlos Menisbello. Viva! Obrigado. Obrigado. Pergunta rumo. Ao favor, eu pergunto. Então, sei lá, é pronto. Obrigado, Barak, para a, meia, obrigado, para a colega, Lurica, sua insira, ou Lurica, san, fun, sira, sota, doze, sira. Bueno. RTPL, RTPL. Cê, minto? RTPL. RTPL. Minto. Dá, caramba, leulanga. Hein? Copiade, te sube. Cê, bela, copiade, te pa, leulanga. Meiga? Na. A entrevista? Pergunta, Alvor? A minha outra fala mais tarde. Mais tarde? Não é a outra testa? Como é que é? A minha leitura é a minha leitura sobre o nosso copo, o que é a minha leitura? O que é? A minha leitura? A minha leitura é a minha leitura? É a minha leitura. É a minha leitura? A minha leitura é a minha leitura?